A sua mão, o seu foco, conectado o tempo todo, no trabalho O desktop, o computer vai te deixar focado Com o som dos retones, música vai te animar E a printer vai os documentos imprimir sem falhar Follow, listen and learn O imperativo vai te ajudar Com o foguê é fácil de usar Na afirmativa, use o verbo sem o tu Na negativa, só adicionar o tom que você já aprendeu Na escola, tablet para estudar e aprender Com flash drive, seus arquivos sempre vai manter No trabalho, na escola, em casa ou no lazer Com negativa, só adicionar o tom que você já aprendeu Lice e learning, o imperativo vai te ajudar Com o foguê é fácil de usar Na afirmativa, use o verbo sem o tu Na negativa, só adicionar o tom que você já aprendeu Você já aprendeu Na escola, tablet para estudar e aprender Com flash drive, com flash drive, com flash drive, seus arquivos sempre vai manter No trabalho, na escola, em casa ou no lazer Com negativa, só adicionar o tom que você já aprendeu Lice e silêncio é fácil de usar Com o foguê é fácil de usar Na afirmativa, use o verbo sem o tu Na negativa, só adicionar o tom que você já aprendeu Quando precisar, save seus arquivos, não vai esquecer E se for desconectado ou remove, sem ejeta pode perder Use esses devices, eles estão aqui pra ajudar Mas não porquê o imperativo que você vai precisar Lice e lene, o imperativo vai te ajudar Então porquê é fácil de usar Na afirmativa, use o verbo sem o tô Na negativa, só adicionar o tom E você já aprendeu E você já aprendeu O barco precisar, save seus arquivos, não vai esquecer E se for desconectar, então remove sem ejetar Pode pegar Use esses devices, eles estão aqui pra ajudar Mas não porquê o imperativo que você vai precisar Lice e lene, o imperativo vai te ajudar Então porquê é fácil de usar Na afirmativa, use o verbo sem o tô Na negativa, só adicionar o tom E você já aprendeu Lice e lene, o imperativo vai te ajudar Então porquê é fácil de usar Na afirmativa, use o verbo sem o tô Na negativa, só adicionar o tom E você já aprendeu Lice e lene, o imperativo vai te ajudar Então porquê é fácil de usar Na afirmativa, use o verbo sem o tô Na negativa, só adicionar o tom Só adicionar o tom Que tal a lega E aí